Oi, eu tô na Usaflex do Natal Shopping para falar sobre uma coleção cápsula especialmente para esse período de Páscoa. É exatamente essa ideia e o tema porque é uma Páscoa recheada de conforto com quatro modelos pensados assim especialmente para você que gosta desses tons de azul. Olha que ideia genial, agora é uma combinação de cores que eu curti bastante porque eles alternaram tanto esse tom de nude quanto prateado. A gente tem a opção do jacar, mas vamos começar com esse aqui. Aqui a gente tem uma proteção lateral nesse sapatinho para as pessoas que sofrem com joanetes e ele tem ainda um amortecedor extra aqui no solado na parte do calcanhar. A palmilha também é aquele conforto incrível, então é um sapato extremamente confortável nesses tons de marinho, ficou bonito, né? Esse aqui, gente, ele tá encantando exatamente por causa desse jacar floral. Acho que realmente é uma proposta muito elegante para você que gosta desse estilo de calçado, realmente eles arrasaram nesse aqui. Aqui a gente traz uma proposta bem nesse estilo Chanel, com salto king, bem lindo com essa ponteira, né gente? Olha como ficou legal a combinação das cores. E aqui uma outra proposta também com o máximo de conforto, que abraça seu pé daquele jeito que você sabe que a Usaflex sabe fazer. Essa é a coleção cápsula dessa Páscoa. Se eu fosse você, eu aproveitava, porque realmente é uma edição limitada. A gente tem só durante esse período da Páscoa. Se você se apaixonou por um dos modelos, precisa correr em uma das lojas Usaflex. Música 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 Música